Terrorista da baçada E eu pedo as gato da manhã E ela vem com uns papinhos bobo Quando lhe cadê com os outros Diz que quer me ver de novo Que meus tapão foi gostoso Foi melhor que todos os outros Que tu brota aí, brota aí, brota aí Calma que eu já tô chegando Só fica na guagem Vou botar meu pra nós dois Resolver isso de base Calma que eu já tô chegando Se ligar na rua Esse daí é um RD vírus Isso, a doido não gosta Foi toma, toma, esfrega, esfrega com ela Ela desce a pereira, é capa, mata a saudade Foi toma, toma, esfrega, esfrega com ela Ela desce a pereira, é capa, mata a saudade Foi toma, toma, esfrega, esfrega com ela Ela desce a pereira, é capa, mata a saudade Ah, foi toma, toma, esfregue, esfrega com ela Ela desce a perereca com essa saudade de manhã E ela vem com uns papinhos bocos, sorrita de que os outros Diz que quer me ver de novo, meus tapão foi gostoso E o rock em todos os outros, e bota aí, bota aí, bota aí Calma que eu já tô chegando, só fica na guagem Tô botando pra nós dois resolver isso de base Calma que eu já tô chegando, só fica na guagem Tô botando pra nós dois resolver isso de base Ah, foi toma, toma, esfregue, esfrega com ela Ela desce a perereca pra matar saudade Ah, foi toma, toma, esfregue, esfregue, esfrega com ela Ela desce a perereca pra matar saudade Ah, foi toma, toma, esfregue, esfregue, esfrega com ela Ela desce a primeira e aclamada, saudade de mim Quero vê-lo de novo, amor Lemores, demores, vivo, 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 vivo Lemores, demores, vivo, 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 vivo